O limite de você viver com menos é estar muito ligado à dignidade das pessoas. Dignidade pra mim é você se autossustentar, é você ter a capacidade de construir um raciocínio e não aceitar tudo que vem pra você. Não importa se é aqui no Capão ou se é lá nos jardins. Essa capacidade de você conduzir a sua própria vida. Legenda por Sônia Ruberti